A venda no número legal, declaro aberto os serviços, os trabalhos da Comissão de Tributação, Controlo da Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais. E está de acordo com o edital de convocação regimental, e nós estamos aqui com a presença dos deputados Chico Machado, estamos com a presença do secretário Guilherme Messer, e nós vamos proceder à nossa reunião, primeiro ouvindo a exposição do excelentíssimo senhor Guilherme Messer, secretário de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, que irá discorrer sobre os seguintes tópicos inseridos no plano de trabalho da Comissão. Um, o comportamento das receitas em 2020, respectivas para 2021, visto estarmos finalizando o primeiro trimestre. dois, adesão ao regime de recuperação fiscal e as negociações com o Tesouro Nacional, e sobre o projeto de lei sobre a simplificação de legislação e reformulação da lei número 2657, barra 96, e RICMS, no sentido de se trabalhar com o conceito de alíquotas efetivas. três, o projeto de modernização das barreiras fiscais, com controle por câmeras, o combate à sonegação e à corrupção. inciso dois, discutir sobre o decreto número 47.531, de 19 de março de 2021, de autoria do Poder Executivo, que cria grupo de trabalho para elaborar minuta de projeto de lei, para alterar a lei 2664, barra 1996, em razão do decreto do Supremo Tribunal Federal, no RE 401-1953, e deu disposto na emenda constitucional número 108, barra 2020, publicado no Diário Oficial do Poder Executivo, em 22 de 3 de 2021. Portanto, para início dos nossos trabalhos, com a palavra, o secretário Guilherme Mercês, secretário de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro. Bom dia, mais uma vez, deputado Eleomar, bom dia a todos os deputados presentes, deputado Chico Machado, deputado Márcio Pacheco, nosso líder do governo, e outros deputados eventualmente aqui presentes, professor Mauro Osório e demais. Talvez aí o deputado Luiz Paulo esteja entrando, agradeço o convite em seu nome, deputado Eleomar e do deputado Luiz Paulo, é sempre um prazer, não só estar na comissão de tributação, mas na Assembleia Legislativa, discutindo os grandes temas do Estado, não só na Assembleia, mas também em outras ocasiões. Estive há pouco tempo também com o deputado Chico Machado, também, na cidade de Macaé, discutindo questões importantes para o Estado e de interesse do desenvolvimento econômico e das finanças do Estado. Atendendo a convocação, deputado Eleomar, pretendo aqui fazer uma exposição das questões elencadas e sugeridas na convocação, eu dividi, são três tópicos, basicamente eu dividi a apresentação em dois grandes tópicos, um tópico tratando do comportamento das receitas e do fortalecimento institucional da receita estadual, e aí eu estou abarcando o tópico 1 e 3, e o tópico 2 eu vou tratar em separado, um pouco de regime de recuperação fiscal e as tratativas que estão em curso com o governo federal, conforme solicitado. Antes de fazer isso, deputado, eu inverto a ordem e falo da segunda convocação, do segundo item de convocação, que foi o decreto publicado recentemente, respondendo a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em relação, basicamente, à distribuição do IPM, que é a distribuição do ICMS entre os municípios do Estado do Rio de Janeiro. Nesse ponto, a Prefeitura da Capital ganhou uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a distribuição, esses índices de distribuição definidos em lei do bolo de ICMS. Diante dessa decisão, a opção foi constituir por decreto um grupo de trabalho, não só com a presença do Executivo, mas também do Legislativo, Tribunal de Contas, para que se possa discutir, portanto, como achar uma solução para essa decisão do STF, portanto, como achar de chegar a uma nova distribuição do índice de participação dos municípios. Portanto, muito importante a participação não só do Executivo, mas também do Legislativo e do Tribunal de Contas, na medida em que é o próprio Tribunal de Contas que fiscaliza essas distribuições. Então, esclarecendo aí esse segundo, segunda pauta de convocação, a ideia é fazer um debate, um diálogo, mais amplo possível a respeito do quais são as implicações em termos de distribuição do índice de participação dos municípios, dada a decisão recente do Supremo Tribunal Federal a favor da Prefeitura da capital do Rio de Janeiro. Ok, deputado, mais alguma dúvida em relação a esse tema específico do decreto e da distribuição do IPM, não? Não, pode continuar, secretário. Passou a nuência, então eu vou pedir que eu vou compartilhar uma tela aqui com uma apresentação para que a gente atenda a outra convocação, os três itens da outra convocação. Secretário, só um instante. Eu só queria perguntar ao nobre deputado Chico Machado e ao nobre deputado Márcio Pacheco, se eles têm alguma pergunta a ser formulada. Não, obrigado, deputado Liliomar. Eu vou aguardar as ponderações e a apresentação do secretário. Só mais uma vez dizendo, estou com problema na minha Câmara, mas estou acompanhando tudo pelo áudio e estou à disposição. E o deputado Chico Machado, deixa eu formular alguma coisa. O ajuste foi uma semana que a gente tinha que falar... Vou aguardar tudo bem. Tudo bem? O secretário está aqui. Então, o secretário... Eu quero que ela tenha de noite para ele. Tem áudio aberto aí, hein? Tem áudio aberto. A gente fala amanhã. Tá bom. Para fazer o quê? O que você queria? Falar sobre a pele de discussão do deputado. O secretário, retomando a palavra, o secretário... Tem áudio aberto aí. Mas aí, não sei de quem. O deputado Chico Machado, tem alguma formulação a ser feita ao secretário? No momento, não, senhor. Não, não. Então, secretário, com a palavra, você leste. O som do senhor está fechado, secretário. Todos visualizando a apresentação que eu compartilhei? Sim, senhor. Sim. Vou dar sequência, então, à apresentação, atendendo aos três tópicos da solicitação da comissão. Falar um pouco de receita estadual e regime de recuperação fiscal, de forma geral. Começar pela receita estadual e aí, conforme solicitado no ofício, falar do desempenho da arrecadação, tanto em 2020, quanto perspectivas para 2021, e também da questão do fortalecimento institucional da receita estadual no combate à sonegação fiscal e à corrupção, de forma geral, às ações que estão sendo feitas aqui na Secretaria de Fazenda. Olhando para 2020, a gente, como todos sabemos, tivemos um ano de pandemia muito difícil, com ações concentradas de isolamento social, principalmente no primeiro semestre. E isso, evidentemente, impactou muito a arrecadação de tributos, de forma geral. Aqui no gráfico, eu trago a comparação entre 2020 e 2019, e a gente percebe que só no primeiro trimestre, no primeiro semestre do ano, o Estado do Rio perdeu quase 2 bilhões de reais de arrecadação, quando comparado ao mesmo período de 2019. E eu cheguei exatamente na Secretaria de Fazenda, na virada dos dois semestres. Eu cheguei na Secretaria de Fazenda com uma queda de arrecadação de quase 7% em relação ao mesmo período de 2019, e publicamente com a iminência de atraso de salários, já a partir do mês de agosto. Então, a gente teve que lançar a mão de um conjunto de ações de aumento de receita, e obviamente também de contenção de despesas, para que a gente pudesse evitar, portanto, o atraso de salários e colapso na prestação de servidores e prestação de serviços públicos de forma geral. Eu vou apresentar mais à frente como a gente conseguiu executar, fazer com que o crescimento da receita no segundo semestre fosse, então, de 17% frente ao mesmo semestre de 2019. Ou seja, esse crescimento de 17% é um crescimento que não está influenciado pela pandemia. ele é comparado, a gente conseguiu crescer as receitas no segundo semestre, 17% comparado ao mesmo semestre de 2019, onde não havia pandemia. Então, foi um dos maiores crescimentos entre todos os estados do Brasil no segundo semestre, e eu vou tentar explicar o que aconteceu para que a gente conseguisse esse resultado aí no segundo semestre. Eu vou repartir primeiro em termos de quadrimestres, para a gente ter uma noção ao longo do tempo do que aconteceu, e também um pouco do que aconteceu com cada uma das nossas receitas, que não só são ICMS. Então, no segundo quadrimestre, entre o primeiro e o segundo semestre, a gente teve uma queda generalizada de receitas, tanto das receitas tributárias, especialmente a parte de ICMS, por conta do isolamento social ainda presente, e PVA também com queda brusca, também o ITD com queda acima de dois dígitos, 11% de queda de ITD, quando comparado ao segundo quadrimestre de 2020 com o de 2019, e o único crescimento que a gente observou naqueles meses foram as transferências do governo federal com auxílio emergencial que houve a todos os estados. Então, naquele primeiro momento, quando a gente assumiu, o primeiro grande aporte de receita foi o auxílio do governo federal, que evidentemente conseguiu suprir as necessidades de curto prazo daquele momento, logo no início do segundo semestre do ano passado. Mas, pelas nossas contas, evidentemente aquilo não seria suficiente, como não foi. Reparem que as receitas totais, mesmo com o auxílio do governo federal, continuaram em queda, a receita líquida caiu 5% naquele quadrimestre, mesmo com a ajuda do governo federal, que foi em torno de 2,5 bilhões de reais. As ações que a receita estadual executou só foram sentidas, na verdade, nos últimos 4 meses do ano, como a gente pode ver aí nos gráficos. Nos últimos 4 trimestres, quando as ações que a gente colocou a campo fizeram efeito, o ICMS cresceu mais de 20%, a gente conseguiu um crescimento de mais de 20% do ICMS, o IPVA cresceu 50%, o ITD cresceu 56%, e aí a gente conseguiu fazer com que a receita total do Estado crescesse 7% nos últimos 4 meses de 2020, comparado aos últimos 4 meses de 2019. Foram essas ações que conseguiram, obviamente, viabilizaram a gente conseguir fechar o ano no positivo e pagando todos os salários de forma geral. Quais foram essas medidas exatamente? Quais as que mais impactaram? Como eu havia dito, esse aqui é o fluxo de caixa do Estado. Quando eu assumi a secretaria, a previsão de fluxo de caixa era um buraco superior a 11 bilhões de reais, e aí a gente teve que lançar um conjunto de ações de receitas e despesas para suprir esse buraco de caixa de 11 bilhões de reais. O primeiro deles, em termos de receita, e aí focando na comissão de tributação, foi esse aporte do governo federal de 2 bilhões e meio, como eu já havia dito. A gente teve também um movimento muito grande de reestruturação da receita estadual, eu vou mostrar mais à frente, detalhar mais à frente, mas a verdade é que a gente reestruturou toda a receita e só com ações de fiscalização a gente conseguiu obter 800 milhões de receita extra. Se eles terem uma ideia, senhores deputados e senhoras deputadas, a gente dobrou o número de autos de infração, tanto em quantidade quanto em valor dos autos de infração, e isso trouxe, só no segundo semestre do ano passado, 800 milhões de reais para os cofres do Estado do Rio de Janeiro. Uma outra grande ação que a gente fez foi uma recuperação de um contencioso tributário de grande vulto, que foi o termo de ajuste de conduta tributário que o Estado do Rio de Janeiro assinou com a Petrobras. Mas, eu explico, desde 2015, a receita estadual vem brigando com as empresas de óleo e gás por conta do abastecimento dos chamados navios de apoio. Na prática, você tem uma grande plataforma de petróleo e vários navios de apoio. Estima-se que a Petrobras tem em torno de 300 navios de apoio às plataformas que extraem petróleo e gás natural do Estado do Rio de Janeiro. Acontece que, nesse processo de extração desse petróleo, a Petrobras refinava esse petróleo de forma geral e abastecia esses navios de apoio com o chamado diesel marítimo. A receita estadual vinha autuando as empresas do setor desde 2015, dizendo que elas deveriam pagar ICMS quando elas abasteciam esses navios de apoio, enquanto as empresas defendiam a tese que sequer deveriam emitir nota fiscal no abastecimento desses navios de apoio, por se tratar de um autoconsumo. Então, havia vários autos de infração disputando a receita estadual e essas empresas na emissão ou não de nota fiscal nessas operações de abastecimento de navios de apoio com diesel marítimo. Logo, quando eu cheguei, chamamos as diretorias das repetitivas empresas para conversar, mostramos que, seja no conselho de contribuinte ou, posteriormente, em foro judicial, as empresas perderiam essas ações para o Estado, que, de fato, aquilo era uma operação na qual deveria incidir ICMS, e negociamos com as empresas o seguinte, olha, nós nos comprometemos a aprovar, a buscar a aprovação no CONFAES de um convênio, onde a gente reduziria os multos e juros desses altos de infração que estavam durante todos esses anos, desde que as empresas pagassem tudo devido ao Estado ainda no ano de 2020, ou seja, todo o montante devido nessas multas deveria ser pago de uma vez só, e, acima de tudo, essas empresas assinassem um termo de ajuste de conduta tributária para que, a partir de então, essas empresas fossem obrigadas a emitir notas fiscais nessas operações e, portanto, oferissem receitas para o Estado do Rio de Janeiro em todas essas operações nos próximos anos. Pelas nossas estimativas, pelo menos 100 milhões de reais por ano a gente arrecadará nos próximos anos nesse quesito. Portanto, esse acordo permitiu um ingresso de 1,8 bilhão de reais para os cofres do Estado do Rio de Janeiro no último trimestre de 2020 e vai permitir uma arrecadação adicional de 100 milhões de reais para os próximos anos a cada ano. É importante dizer que esse convênio foi aprovado pelo CONFAS por unanimidade, como deve ser, e teve a adesão de outros Estados do Brasil, São Paulo especificamente, Espírito Santo e Pernambuco, que são os outros Estados que também têm grandes operações nesse sentido. Portanto, o Rio de Janeiro não só ganhou a tese tributária, como sinalizou para os outros Estados que essa é uma operação passível de tributação e que, portanto, esse dinheiro é devido aos cofres do Estado do Rio de Janeiro e dos outros Estados que têm esse tipo de operação. Então, essas operações de arrecadação que conseguiram fazer a gente virar o jogo da arrecadação no ano passado e fechar o ano em crescimento de arrecadação, apesar da pandemia. Foram poucos os Estados que conseguiram fazer a receita tributária crescer, mesmo no ano de pandemia. Essas eram ações que a gente tomou para recolhimento de tributos. Mas a gente tomou, deputado Eleomar, muitas outras ações em termos de fortalecimento da receita estadual. Por quê? Eu tenho conversado muito aqui com os servidores de carreira e eu gosto de ressaltar aqui hoje, quase a totalidade dos nossos subsecretários são de servidores de carreira e eu gosto de dar sempre o exemplo da subsecretaria de tecnologia, que é a subsecretaria da Secretaria de Fazenda, que concentra todos os processos digitais de receita e que concentra, portanto, todo o sigilo fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Desde 2004, a Secretaria de Fazenda não tinha um servidor à frente da pasta e a gente hoje tem um auditor fiscal de carreira formado na área de TI, tocando a Secretaria de Tecnologia da Secretaria de Fazenda. Então, a gente separou, além daquelas ações que eu apresentei agora de trazer dinheiro para o caixa, várias outras ações para a modernização da receita e combate à sonegação e corrupção, que são as duas frentes que a Cefaz também precisa atacar até mesmo para ter dinheiro em caixa. A primeira vertente, deputado Leomar, é a vertente de modernização tributária. A gente pretende, estava já para ser marcado esse mês, mas por conta agora do feriado foi adiado. O deputado Luiz Paulo acabou de entrar aqui, estou vendo aqui que o deputado Luiz Paulo... ...porque a minha rede caiu, mas foi estabelecida agora, porque caiu a rede de internet aqui no bairro inteiro, mas voltou. Muito obrigado. Por favor. Então, eu passo a condução dos trabalhos, à presidência, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Obrigado, deputado Leomar. Deputado Leomar, obrigado. Deputado Luiz Paulo, eu acabei de finalizar, antes de eu entrar, a parte de comportamento da arrecadação. Em resumo, a arrecadação caiu 6% no primeiro semestre e cresceu 17% no segundo semestre, especialmente por as ações que tomamos em termos de fiscalização e também na recuperação daquele contencioso tributário assinado por um termo de ajuste de conduta tributário com a Petrobras, onde recuperamos em torno de 1,8 bilhão de reais. Foram os dois grandes temas que trouxeram quase 3 bilhões de reais para os cofres do Estado em termos de receitas tributárias, que é o foco desta comissão. E agora, deputado, estou apresentando os outros itens que estavam no ofício, que é basicamente, quais eram as ações da Secretaria de Fazenda em termos de modernização tributária e de combate à sonegação e corrupção. Vou iniciar a apresentação desses itens agora. No conjunto de ações de modernização tributária, a gente pretende lançar um comitê de política tributária, onde a gente possa abrir um diálogo amplo com a sociedade fluminense. vão estar presentes nesse comitê. A sociedade civil organizada, como representações de classe e representações empresariais, mas também a UAB, o Conselho Regional de Contabilidade, a Assembleia Legislativa, evidentemente, outras secretarias, como o Desenvolvimento Econômico e Casa Civil, para que a gente possa abrir um debate da tributação e fazer uma construção de tributação adequada para o Estado do Rio de Janeiro e discutida. E eu sei que essa comissão de tributação trabalhou muito nos últimos anos pelo desenho de uma política tributária, principalmente na concessão de incentivos fiscais. Então, a ideia é a gente discutir esses grandes temas nesse Conselho de Política Tributária. hoje, o Estado do Rio de Janeiro, só em termos de incentivo fiscal, detém quase 300 legislações fiscais. Evidentemente, esse é um emaranhado muito difícil de ser entendido pelos contribuintes e, evidentemente, ser fiscalizado pela Secretaria de Fazenda. Então, o que a gente busca aqui é uma grande simplificação do ICMS e da sistemática de incentivos fiscais. O que acontece hoje na prática? O Estado do Rio de Janeiro tem diversas formas de apurar imposto e várias formas de conceder incentivo. Alíquota reduzida, crédito presumido, redução de alíquota, várias formas de conceder incentivo e, acima de tudo, concede incentivos não por setores, muitas das vezes, mas por produtos, muitas das vezes, e, às vezes, até mesmo por empresas, como a gente viu nos últimos anos, que foram concedidos incentivos fiscais, seja por produtos ou até mesmo incentivos fiscais para empresas específicas. O polo automotivo do Estado é um exemplo. Você não tem um incentivo fiscal para o polo automotivo, e, sim, para vários pontos dessa cadeia, desse polo automotivo. E, como eu disse, vários incentivos fiscais foram dados por produtos. Então, hoje, você tem uma mesma empresa no Estado do Rio de Janeiro, várias empresas, que têm que aderir a vários incentivos fiscais porque vários dos seus produtos têm lei específica ou decreto específico para aquele produto. E isso cria uma dificuldade tributária e prejudica muito o ambiente de negócio. O que a gente quer discutir em termos de simplificação do ICMS, o governador já apontou esse desejo dele e esse trabalho da Secretaria de Fazenda, que a gente está trabalhando nisso internamente para conseguir fazer essa discussão com a sociedade, com a Assembleia Legislativa. A ideia é simplificar as várias formas de concedência de incentivos fiscais. Se a gente hoje tem de cinco a dez formas de concedência de incentivo fiscal, primeiro, a gente quer concentrar, reduzir o número de formas. Vai ser por crédito presumido? Vai ser por redução da alíquota? Vai ser por cálculo de alíquota efetiva? Então, a ideia é que, das várias formas de incentivo fiscal que estão hoje vigentes, a gente consiga calcular as alíquotas efetivas e saber, de fato, quanto de incentivo fiscal está sendo dado por cada uma das leis de incentivo fiscal que tem aqui no Estado do Rio de Janeiro. Isso é uma medida, primeiro, evidentemente, financeira e tributária, mas, acima de tudo, uma medida de transparência fiscal e de possibilitar à sociedade, incluindo a Assembleia e a Assembleia Legislativa, um maior controle sobre a concessão de incentivos fiscais e de renúncias fiscais de forma geral. Feito isso, definida, se não uma, poucas medidas de concessão de apuração do ICMS, a gente passar para uma segunda discussão, que é tentar colocar também numa mesma legislação, talvez por faixas, esses diferentes incentivos fiscais, esses diferentes intensidades de renúncia fiscal. Por exemplo, a alíquota média do Estado do Rio de Janeiro é em torno de 20%. Quando a gente dá um incentivo fiscal, seja ele por que modo for, evidentemente, a alíquota efetiva vai para algum montante, é 2%, é 5%, é 10%, é importante a gente saber qual o incentivo fiscal que a gente está dando e a gente traçar uma discussão de que pode ser por faixas de incentivo fiscal, mas dentro do mesmo modo ou de poucos modos de apuração desse ICMS. então a ideia é reduzir os modos de apuração do incentivo fiscal e reduzir o número de legislações que se concede esses incentivos fiscais para que a gente consiga fazer uma discussão unificada do mesmo tempo. Outro grande tema que a gente pretende discutir nesse conceito de política tributária é o tema de conformidade tributária. Por exemplo, devedor.mais é um tema importante. A gente vai continuar dando incentivo fiscal para defender o ponto mais. A gente vai fazer regras, por exemplo, de rating de contribuintes para concessão de incentivos ou, por exemplo, para facilitar a vida do contribuinte que é bom pagador de impostos. A gente tem algumas experiências exitosas em outros estados e que o estado do Rio de Janeiro pode sim observar e trazer para cá. Então a ideia é que a gente faça um seminário desse lançamento desse conselho de política tributária trazendo dois grandes tributaristas para discutir as questões federais que é o Bernardo Api e o doutor Everardo Maciel e trazer três outros secretários de fazenda para também apresentar experiências. Serão, já estão confirmados o ex-ministro Henrique Meirelles para apresentar o que está sendo feito em São Paulo, o secretário Marco Aurélio do Rio Grande do Sul que foi secretário inclusive da capital aqui do Rio de Janeiro e o secretário Jorge Santoro de Alagoas que também foi subsecretário de Receita aqui no estado do Rio de Janeiro. A ideia é fazer uma grande discussão e começar a debater as propostas de melhoria do ICMS no estado do Rio de Janeiro. Outra frente na modernização é a parte de digitalização. Isso já está feito, já está concluído. Ano passado a gente trocou todo o parque tecnológico da Secretaria de Fazenda com duas mil máquinas novas aqui, já mudou o dia a dia de trabalho nosso. Se vocês terem uma ideia, o parque tecnológico da Fazenda era datado de 2012 todas as máquinas que todos os servidores funcionavam. Agora são máquinas novas de alta categoria que foram todas trocadas. A gente também está em discussão a integração com os portais do governo federal. Isso vai facilitar muito a integração das bases de dados e agilizar muito os processos hoje que a Fazenda tem perante os contratos. vamos fazer também um grande upgrade do sistema do ITD. Esse é um grande problema que se tem hoje. Ontem, inclusive, a gente teve uma reunião muito boa com a Defensoria Pública onde a gente vai trazer uma parceria com a Defensoria com melhorias de sistema para atendimento da população, especialmente aquela de baixa renda que depende da Defensoria para fazer seu ITD. E também estamos numa primeira fase de lançamento de um sistema de benefícios fiscais. Hoje, a verdade é que... O que é o ITD, Guilherme? O ITD, Mauro, é o imposto de transmissão de doação de bens, heranças, de forma geral. que é o ITD. Ok. É uma lei aprovada pela Assembleia que divide em faixas. O percentual mais alto que incide é seis pontos percentuais. Exatamente. Ok, obrigado. A ideia aqui, Mauro e deputado, é a gente melhorar o sistema de ITD para melhorar o serviço para a população. A gente já tem, vem colecionando muitas reclamações da população, a Defensoria trouxe algumas e a gente está com um plano de trabalho tanto de soluções tecnológicas como também de atendimento a essa população. O outro grande tópico é combate à sonegação e à corrupção. Assinamos, no ano passado, convênio com a Polícia Rodoviária Federal e agora a Secretaria de Fazenda tem acesso, por exemplo, a todas as câmeras da Polícia Rodoviária Federal, o que facilita muito o nosso trabalho e estamos em fase final do convênio com o Ministério Público Estadual que são dois temas que vinham se arrastando há muito tempo e a gente está finalizando. Com isso, vocês devem ter percebido, a gente aumentou e muito o volume de ações de combate à sonegação e corrupção sempre ou na maioria das vezes em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e com o Ministério Público Federal. Exemplo, no final do ano passado a gente fez uma grande operação do setor de combustíveis com sonegação superior a um bilhão de reais em parceria com esses dois órgãos, inclusive com várias prisões e temos feito quase operações diárias em várias dessas. Secretário, é que o senhor falou do Ministério Público Federal, não é um estadual? Desculpe, estadual, deputado, corrijo. então a ideia é a gente ter uma parceria formal com essas instituições, já tem com a Polícia Rodoviária e agora estamos finalizando com a MP para que possa facilitar essas operações. Isso já vem dando resultados, desde que a gente chegou aqui na Secretaria de Fazenda, o número de autos e o valor dos autos de infração dobrou em relação ao período igual período antes da gente chegar aqui na Secretaria de Fazenda. O que é bom esclarecer aqui, apesar de ter o nome barreira fiscal, a operação barreira fiscal não é de responsabilidade da Secretaria de Fazenda e sim da Casa Civil. As operações de autuação nas estradas de forma geral que a Secretaria de Fazenda, a gente tem um planejamento em separado de barreiras fiscais e nesse caso específico, por isso que a gente assinou o convênio com a Polícia Rodoviária Federal também para monitoramento dessas ações que a gente chama de barreira volante que a gente tem aqui na Secretaria de Fazenda e também estamos estruturando uma solução logística para as apreensões. Hoje é um grande problema que a gente tem, que a gente está fazendo muitas apreensões e muitas das vezes a gente tem dificuldade de fazer uma solução logística para essas apreensões. Outro dia a gente estava, por exemplo, com uma apreensão de 20 toneladas de queijo, material perecível, que a gente teve que dar soluções para manter esse material, seja para uma doação ou até que o contribuinte pagasse a nota fiscal devido. E assim a gente tem vários outros problemas porque as apreensões têm crescido muito, inclusive a gente está agora no caso de combustível para liberar imediatamente um milhão de litros de combustíveis para as polícias do Estado do Rio de Janeiro, fruto de apreensão e acredito que nesse ano com os processos que estão aqui em curso, a gente vai ter de 3 a 7 milhões de litros de gasolina a serem doados para as forças policiais do Estado do Rio de Janeiro só de apreensão. Ou seja, é esse trabalho de fiscalização transformado em serviço para a população. Também estamos com um processo já aberto de circuito interno de TV tanto para a barreira fiscal quanto para as unidades administrativas da CFAES que eu preciso e nós estamos com uma política de segurança grande aqui, principalmente para as áreas de inteligência, planejamento fiscal e fiscalização. Se eles terem uma ideia, a gente está já fazendo licitação para controle de acesso à receita, hoje não tem controle de acesso na Secretaria de Fazenda, também nesses setores críticos não tem controle de acesso, a gente precisa estabelecer controle de acesso para inteligência, para fiscalização, inclusive com crachás específicos para essas áreas. Estamos também viabilizando a compra, de embaralhadores de áudio para a sala de reunião da inteligência e do processo de fiscalização, fundamental para que a gente não tenha nenhum tipo de vazamento para esse tipo de processo de fiscalização e inteligência. Estamos também solicitando um SEI próprio para essas áreas porque essas áreas são protegidas com sigilo fiscal. Hoje, essas áreas trabalham todas com processos físicos, o que também impõe riscos. a gente está solicitando na Secretaria de Planejamento um SEI próprio operado por auditores para garantir o sigilo fiscal dessas áreas sensíveis. Isso está previsto na legislação e a gente precisa proteger o sigilo fiscal dessas áreas para que a gente proteja o trabalho dessas áreas e a recuperação dessas fiscalizações. Também, em parceria com a Corregedoria, vamos lançar manuais de conduta aqui na Secretaria de Fazenda, não só para os auditores fiscais, mas para todos os servidores da Fazenda, manuais de conduta ética e de conduta de fiscalização, propostos e discutidos com a Corregedoria aqui da Fazenda, de controle externo. Em termos de infraestrutura, estamos com duas grandes ações. Já está para chegar uma nova frota de veículos de fiscalização. Os auditores vão para a fiscalização hoje de golzinho 1.0 e, evidentemente, tem muita dificuldade de correr atrás de carros e até mesmo de caminhões nesse processo de fiscalização. A gente está trazendo carros novos, inclusive, algumas picapes aqui para ações mais específicas e que exigem um carro mais estruturado para fazer essas ações de fiscalização. E também, vamos adquirir coletes com câmeras, esse bodycam, justamente para uso de auditores fiscais, não só nas barreiras, mas também em operações para garantir maior integridade nessas operações. O Guilherme, Guilherme, eu escrevi... Vamos deixar continuar, vamos deixar continuar. É sobre esse ponto, Luiz, é só um questionamento sobre a segurança dos agentes, porque já recebi demanda de auditor fiscal pedindo, inclusive, parte de arma. Alexandre, vamos deixar para o final que ele tem 90 minutos, 45 minutos, depois a gente entra nos pontos, todos nós vamos ter a palavra. Deixa que concluir tudo. Está ok, está ok, perfeito. Obrigado, Alexandre. Então, deputado, respondendo das três solicitações, eu imagino que eu respondi duas aqui no ofício, que era o desempenho da receita e quais são as ações que a gente está fazendo, tanto para a questão de modernização tributária, incluindo a discussão das alíquotas efetivas e melhoria do sistema de ICMS, quanto as ações da Secretaria de Fazenda no combate à sonegação e à corrupção. Eu queria que o senhor falasse sobre o regime de recuperação fiscal, por favor. Exato. Agora eu vou passar, então, para o bloco do regime de recuperação fiscal, ok? Só esclarecendo que eu tratei dois dos pontos no mesmo bloco, que é o bloco receita. Só para finalizar o bloco receita, olhando para 2021, com a minha preocupação aqui, acho que muitos me conhecem e sabem que nos últimos anos me especializei bastante em olhar cenários econômicos e eu queria discutir um pouquinho o cenário de arrecadação para esse ano. As perspectivas de crescimento da economia brasileira fluminense eram muito boas, muito melhores que o ano passado, mas eu acho que as últimas semanas exigem de nós uma reflexão, principalmente por conta das restrições sociais que a gente está tendo e, obviamente, os impactos de arrecadação que isso está tendo. Então, eu estou comparando aqui com a LOA, deputado, até prestando contas aqui para a comissão. Em comparação com a LOA, nos meses de janeiro e fevereiro, de fato, a arrecadação veio bastante acima do previsto. Mas, nos primeiros meses de março, e aqui eu estou antecipando alguns resultados aqui para a comissão, a gente já conseguiu perceber alguns efeitos negativos na arrecadação e, pela primeira vez, os dados de arrecadação já vieram abaixo do previsto na LOA no mês de março agora. Então, assim, me preocupa o desempenho da arrecadação tributária por conta, obviamente, dos feriados e restrições por conta do agravamento da pandemia. Eu acho que a gente tem que deixar isso no radar que pode ter problemas com desaceleração da arrecadação por conta do isolamento social. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar no radar e que pode impactar a arrecadação e vai forçar a fazenda também a buscar, evidentemente, novas pontes de receita para equilibrar como foi no ano passado. Outra grande ponte de receita nossa, obviamente, são as que a gente chama de receita aqui na fazenda, de receita não tributária, que são os royalties e as participações especiais. Nos meses de janeiro e fevereiro, por mais que a gente tenha visto o royalties subir em relação ao final do ano passado, quando a gente compara, por exemplo, fevereiro de 2021 com fevereiro de 2020, eu trouxe aí os principais determinantes do comportamento dessas receitas de royalties e participações especiais. O que aconteceu? De fato, apesar do preço do barril ter subido em janeiro e fevereiro, ele ainda estava abaixo do nível que ele estava em janeiro e fevereiro de 2020. Por quê? Foi só em março que a gente teve não só a pandemia, mas também aquele conflito entre os principais países produtores. Então, agora, no mês de março, que a gente vai ver o preço do Brent, quando comparado a 2020, num patamar maior. mas em fevereiro ele estava 26% abaixo do patamar de 2020. O câmbio subiu bastante, quase 25% acima, mas a produção em fevereiro de 2021 também abaixo 11% da produção de janeiro de 2020. Então, enquanto a gente tem uma perspectiva que tem que ser de atenção nas receitas tributárias, sim, talvez a gente tenha surpresas positivas na arrecadação de royalties por conta do câmbio, por conta do Brent em alto, as provisões do mercado internacional já são de Brent acima de 80%, principalmente por conta da recuperação da economia mundial. Então, a gente deve, sim, ter surpresas positivas na parte de royalties e participações especiais, apesar dos primeiros dois meses não terem demonstrado isso. E, evidentemente, a gente deve, sim, seguir com as ações de fiscalização de royalties participais e participações especiais, agora que o Estado ganhou a ação no Supremo Tribunal Federal. A gente já está pressionando as empresas para a fiscalização e, obviamente, a CPI, que foi instalada recentemente, também tem a capacidade de fazer um grande trabalho e a gente alavancar as receitas de royalties e participações especiais do Estado do Rio de Janeiro. Passo agora a outra pauta, deputado, que é o regime de recuperação fiscal. O professor Mauro Osório tem participado do conselho que a gente criou recentemente e eu acho que, antes de olhar para frente, eu acho que vale a gente olhar um pouco da diagnóstica e de algumas lições aprendidas que a gente tirou do regime de recuperação fiscal que vigorou a partir de 2017 até agora. E eu comparei nesse slide aí sempre com dados oficiais, que são os mesmos dados que o Conselho de Supervisão acompanha, comparei o que estava previsto no plano e o que efetivamente ocorreu em termos de receitas. O Estado do Rio de Janeiro cumpriu o balanço orçamentário previsto no plano de recuperação fiscal definido em 2017. Como que ele cumpriu isso que eu acho que é a grande discussão. O Estado do Rio de Janeiro fez um ajuste de despesa muito grande. As despesas ficaram 8 bilhões abaixo do previsto pelo plano de recuperação fiscal. Destaque para as despesas de pessoal que ficaram bem abaixo do previsto pelo plano. O que o Rio de Janeiro não conseguiu cumprir em termos de recuperação fiscal? As receitas ficaram frustradas, especialmente as receitas tributárias que ficaram 7,4 bilhões abaixo do previsto pelo plano. E aí a gente precisa começar a fazer algumas reflexões e o Mauro Osório tem participado disso em relação a como a gente não repete os mesmos erros. Em relação às receitas tributárias eu trouxe aqui um exercício comparando como é que foi o crescimento previsto no plano e o crescimento efetivamente realizado no mesmo período. E a gente compara que de fato houve uma frustração de crescimento muito grande. O plano previa um crescimento do bilhete acima de 9% no período e o que a gente viu foi a economia cair 0,6% no período. Portanto, um plano de recuperação fiscal novo precisa sim pensar em como a economia do Rio pode crescer e isso depende também do crescimento da economia brasileira. Então, acho que essa é a primeira grande lição aprendida e que o Mauro Osório está trabalhando especificamente nesse ponto e aí justamente com o professor Luiz Roberto Cunha que é também um grande conhecedor da economia brasileira e de conjuntura econômica e o professor Mauro Osório um grande conhecedor de desenvolvimento econômico no estado do Rio de Janeiro. Então, esse definitivamente é um grande tema que a gente precisa colocar em discussão no próximo regime e não repetir o mesmo erro de colocar uma meta de receita que depende do crescimento da economia brasileira e depende do crescimento também da economia do estado do Rio de Janeiro e a gente precisa ter medidas para a economia voltar a crescer e não só medidas de arroz e despesa de forma geral. Porque, de forma geral, as medidas de despesa estão fazendo efeito. A despesa de pessoal no estado do Rio de Janeiro em termos reais caiu quase 6% e foi um dos estados que mais recuou a despesa de pessoal de forma geral. o dever de casa em termos de despesa está sendo feito de forma geral as estados ficaram abaixo do previsto pelo plano e a gente precisa, sim, olhar para o próximo plano com medidas de receitas. E aí, o professor Mauro Osório e também o professor Raul Veloso que é outro grande integrante do nosso conselho tem batido num ponto muito importante e que é um ponto fundamental para a retomada do crescimento que é, evidentemente, o crescimento do investimento. O investimento está em baixíssimos níveis no estado do Rio de Janeiro. O investimento em termos de receita corrente líquida do estado do Rio de Janeiro é o 24º em termos dos outros estados. Então, a gente precisa, sim, de forma de alavancar o investimento público, o investimento privado também no estado do Rio de Janeiro para a gente ter sucesso num próximo plano. Por isso, que a gente criou um conselho mesmo antes da aprovação da nova lei para começar a discutir essas grandes medidas antes que a gente coloque qualquer coisa na mesa. E esse conselho está trabalhando para apresentar propostas e soluções ao governador e à Assembleia Legislativa. Nós estamos trabalhando nesse conselho num tripé, que é recuperação da economia e dos investimentos, está trabalhando o professor Marosório e o professor Luiz Roberto Cunha, financiamento da Previdência, que a gente sabe que não é só fazer a reforma da Previdência, mas a gente precisa pensar em formas de financiá-la. O professor Raul Veloso, que é um dos principais hoje que está discutindo o tema no Brasil e essa reestruturação tributária do estado do Rio de Janeiro, que quem está trabalhando conosco é o professor Fernando Rezende, que eu acho que talvez seja um, se não o principal, um dos principais especialistas em federalismo fiscal no Brasil como um todo. esse é o ponto que a gente está hoje no novo regime de recuperação fiscal. No momento, a gente está aguardando a regulamentação por parte do governo federal, que deve sair agora no mês de abril ou no máximo início de maio, para que a gente possa, então, ter as regras do jogo claras de como vai ser esse novo regime de recuperação fiscal. por enquanto, a gente tem o que está na lei, mas não sabe exatamente o que vai sair da regulamentação. A gente está aguardando a regulamentação para que a gente possa fazer um diagnóstico disso e aí construir as medidas exigidas pelo plano para, então, pedir essa nova adesão ao regime de recuperação fiscal de forma geral. Motivação para isso e a importância, e aí, encaminhando para terminar a minha apresentação, doutor Luiz Paulo, a importância disso. Esse gráfico, eu mostro qual é o comportamento do serviço da dívida no regime atual e no novo regime de recuperação fiscal. Fica claro que o regime atual ele é inviável em termos de pagamento de dívida. Para os seres terem uma ideia, o regime atual prevê um pagamento de dívida de 60 bilhões de reais em 2021, 2022, 2023. Isso é quase o orçamento anual do Estado do Rio de Janeiro em TIO. Então, evidentemente, é impossível o Estado do Rio de Janeiro pagar 60 bilhões de dívida nos próximos três anos. Só para 2023, o regime atual prevê 30 bilhões de pagamento de dívida. Essa curva em amarelo que está aí no gráfico, evidentemente impagável. O novo regime de recuperação fiscal vai diminuir isso nos próximos dez anos. O primeiro ano o Rio de Janeiro fica totalmente isento de pagamento de dívida e nos próximos dez anos esse pagamento de dívida vai crescendo 10% a cada ano até chegar no que devido em 2031. Então, esse é o nosso desafio. Como é que a gente consegue entrar no novo plano com medidas que sim façam ajuste de despesa, mas que sim consigam fazer a economia do Estado do Rio voltar a crescer para que no final de dez anos a gente consiga retomar o pagamento da dívida mesmo que de forma gradual. Deputado, esse é o status atual do regime e das solicitações que foram pedidas. Eu encerro aqui a apresentação e evidentemente tentando ficar no tempo que me foi dado e aberto a perguntas dos senhores deputados. Muito obrigado. Obrigado, secretário. A primeira coisa que eu vou solicitar ao senhor é que o senhor nos forneça todas as suas transparências para que a gente possa passá-las na integridade para todos os senhores deputados, titulares e suplentes, membros dessa comissão e também para a nossa assessoria fiscal presidida pelo deputado Mauro Osório. Só reforçando a sua preleção é que a comissão tem uma a comissão de tributação tem o maior interesse que a gente venha a trabalhar com alíquota efetiva e que até mesmo como sabe bem o senhor que a lei 265796 que a lei do ICMS expressasse essas alíquotas efetivas. Eu jamais vi nenhum trabalho tributário sobre o Rio de Janeiro que dissesse quais são alíquota efetiva média ponderada desse Estado. Eu só ouço dizer que nós somos a maior carga tributária do Brasil, mas as alíquotas efetivas eu não sei. Vejo aqui a Firjan dizer que é um absurdo alíquota para a indústria, mas que eu conheço as indústrias do Estado do Rio de Janeiro quase todas têm uma alíquota efetiva de dois pontos percentuais. Então, essa questão muito importante que nós vamos aprofundar. Também dizer que nós temos na casa desde o ano de 2017 se é o governo de memória um projeto de lei do devedor quanto mais que nós paramos a pedido da Secretaria de Fazenda porque queria aguardar a regulamentação do Congresso Nacional. Então, essa questão é importantíssima porque não conseguimos admitir que o devedor quanto mais possa ser beneficiado com isenções fiscais ou alguma forma de tributo. Grupar os tipos de benefícios em poucos grupos é muito efetivo. Porque cada projeto que lê de lei que chega nessa casa ou feito pelo executivo ou feito pelos próprios parlamentares é uma verdadeira endemia de tipos de incentivo fiscal. É isenção, é diferimento. Eu já vi até chegar projeto aqui que ao mesmo tempo isento e difere. Eu nunca vi isso na vida, mas também já chegou. Então, ter um normativo também passa a ser muito importante. Queria também só rapidamente dizer que nós produzimos aqui na Assembleia e eu, Caimei, a vossa excelência, uma série de membros que está dentro da preleção, aliás, muito bem orgânica, muito bem concatenada que o senhor fez, tanto para colete quanto para câmaras e de sete, e de sete. Como o senhor toma conta do Tesouro, não há como o senhor deixar de implementar esses itens do orçamento que estão especificamente para a modernização da própria Secretaria de Fazenda. Eu lhe decaminhei isso no mês de fevereiro por ofício, porque muitas vezes as emendas ficam perdidas dentro do orçamento, os secretários não tomam conhecimento da mesma. quanto a questão das receitas não tributárias, nós já aprovamos o plano de trabalho, nós já aprovamos, nós já fizemos o plano de trabalho da CPI, vamos submeter a aprovação da CPI e já instalamos e assim que acabar, infelizmente, esse corrigir, infelizmente para o nosso trabalho, mas felizmente para a sociedade, esses dez dias de interrupção como medida de distanciamento, nós vamos começar a trabalhar na CPI para destampar essa caixa preta que é os abatimentos das participações especiais. E, finalmente, eu achei, estamos trabalhando aqui na comissão com o plano de trabalho, já aprovado, que eu não sei se foi encaminhado para a vossa excelência, que eu pedi que encaminhasse, que dá o nosso trabalho no BN. Eu gosto que as pessoas trabalhem de forma planejada e organizada como o senhor acabou de apresentar. Eu só senti falta no regime de recuperação fiscal e o senhor foi preciso, o senhor discurra, a sua apresentação é precisa com o que a gente tem discutido aqui, eu, deputado Valdeck, Eleomar Coelho, Chico Machado, Alexandre Freitas, Alexandre nem tanto, mas que a grande crise nossa é de receita, não é que a gente não tenha que conter despesas, a nossa grande crise é de receita, e para sair desse buraco, pode ter quantos comitês que tiverem, se a gente não tiver instalado a nossa matriz e o sumo produto e não tiver um plano estratégico de desenvolvimento econômico social para o Estado, a gente não vai para lugar nenhum, isso tem que ser uma função de Estado e que, para a vossa excelência, não esquecer que isso tem que ser item obrigatório dentro da proposta do regime de recuperação fiscal. São apenas observações, porque nós estamos correndo quanto tempo, vamos acabar precisamente nos 45, então vou agora chamar cada deputado que quiser fazer eu dar a palavra. Vou começar pelo deputado Eleomar Coelho, deputado Chico, porque ele estava presidindo na medida que o meu sistema caiu e ele também é o mais velho. Deputado Eleomar Coelho. Não, 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 não pretendo fazer nenhuma observação, pode passar para o próximo deputado. Muito obrigado. Deputado Chico Machado. Na verdade, ele não é o mais velho, senhor presidente, ele é o mais experiente, o mais vivido. É o mais velho, ele não tem e o senhor é o segundo mais vivido da comissão. Isso. Senhor presidente, eu quero agradecer essa oportunidade aos deputados também, toda a assessoria, ao nosso querido secretário Guilherme Messeis. Quero, antes de mais nada, agradecer ao senhor, secretário, por ter vindo aqui em Macaé, conversado com o empresariado aqui do nosso município, com associações profissionais de contabilidade também, junto com o secretário doutor Leonardo Soares, secretário de desenvolvimento econômico do Estado, dizer, de agradecer ao senhor a questão da volta da nossa auditoria fiscal, vamos aprimorar ainda cada vez mais isso. Macaé, que é uma cidade que arrecada mais que algumas regiões do nosso Estado, só a cidade de Macaé, devido à questão do petróleo. Eu quero parabenizar o senhor pela apresentação e também fazer duas colocações. A primeira, o deputado dos Polos já fez, que é pedir ao senhor que envie para a nossa secretaria da nossa comissão essa apresentação do senhor. O senhor expôs muito bem as questões orçamentárias e de ações que estão na barreira fiscal. Uma outra informação que eu gostaria de ter o senhor, o senhor falou que entre 3 e 7 milhões de litros de combustíveis foram apreendidos e podem ser fornecidos à polícia, a bombeiro, a outros órgãos do Estado do Rio de Janeiro, não é isso? Certo? Uma pergunta, o senhor, esse combustível apreendido, ele é feito algum tipo de análise antes de ser cedido a esses órgãos? Deputado, imagino que sim. Obviamente, eu não participo desse processo, mas imagino que sim. E não são questão de combustível adulterado, não é isso que a Receita se preocupa, é só questão de nota fiscal idônea ou não. Então, geralmente, são combustíveis originais, porém, com nota inidônea ou falta de pagamento de semestre. Eu, na verdade, só queria fazer essa colocação e pedir ao senhor que daqui para frente, pedisse essa solicitação também, que fizesse essa análise, porque muitas vezes cede combustível, se for adulterado, vai causar uma outra despesa nos equipamentos que os carros que forem utilizar esse combustível. Não são adulterados, não, deputado? Não são adulterados. Não. São só, como diz o doutor Luiz Paulo, só o fantasma que entra no nosso estado. Então, eu queria agradecer ao senhor, dizer que nós temos, como presidente da nossa comissão, um deputado muito dedicado, que é o deputado Luiz Paulo, e dizer que eu estou aqui à disposição para que possamos desenvolver um bom serviço. E eu quero parabenizar mais uma vez o senhor pela clareza do senhor, pela firmeza e por ser muito direto nas ações do senhor também. Tenho certeza que o estado do Rio de Janeiro tem um secretário de fazenda comprometido com o desenvolvimento do nosso estado e a recuperação financeira do nosso estado. E também iremos abrir caminhos para que possamos recuperar a nossa economia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Chico Machado. Agora, deputado Alexandre Freitas, por favor, registrando a chegada também, deputado Valdeca Carneiro. Depois me escreve, por favor. Deputado Alexandre Freitas, gostaria de me... deputado Alexandre Freitas. Bom, já que o deputado Alexandre Freitas está fora do ar no momento, eu pergunto ao deputado Valdeca Carneiro se ele quer fazer, levantar alguma questão. Sim, deputado Luiz Paulo. Muito brevemente, eu agradeço. Eu estou vivendo, assim... Deputado Valdeca caiu, a internet hoje está numa numa variação imensa. Pergunta ao deputado Alexandre Freitas se ele voltou. Oi, voltei, gente. Não sei o que eu ouvi, estou em que momento da reunião. Estão me escutando? Sim, deputado. Pode falar. Oi, desculpa. O sinal está horroroso aqui. Guilherme, de mais nada, bom dia aí a todos. Eu gostaria de saber a respeito da segurança dos agentes, porque eu já recebi algumas reclamações de insegurança, inclusive com ameaças e prováveis prejuízos à integridade física dos agentes. Então, o que a Secretaria de Fazenda vai fazer para garantir a segurança dos agentes de fiscalização? Convênio com a Polícia Rodoviária Federal foi o primeiro, tá? Para a gente fazer operações com elas e, obviamente, ter a proteção da Polícia Rodoviária Federal. Essa questão, a gente está avaliando com o sindicato também outras questões em relação a portos. Os auditores já têm, é uma questão que precisa avaliar legalmente. Acho que a parceria com a Polícia Rodoviária da Federal, a troca dos carros também é outra bastante importante e a gente está criando também algumas medidas de compliance aqui. A gente criou uma supersecretaria de controle interno com compliance e a gente está pensando em algumas medidas nesse sentido, sim. Eu pretendo divulgar em breve. a respeito do fim da ST, do setor cervejeiro, eu entendi os argumentos da Secretaria de Fazenda, mas o que está sendo feito para conseguir contornar aquela questão e me pareceu que a redução da alíquota e do IVA não é tão bom quanto a gente acabar com a ST do setor. e quanto a gente vai conseguir sentar para conversar, para tratar sobre aquele projeto para eliminar o máximo possível de produtos que estejam sujeitos à substituição tributária. Em relação à substituição tributária, o grande problema que se tem é o seguinte, a verdade é que a questão das microcervejarias, em termos econômicos, oficialmente, elas não existem porque você não tem nem um CNAE, nem um NCM, isso não existe no ambiente econômico ainda. A gente tem que brigar em âmbito federal para que isso entre na nomenclatura comum do Mercosul, até porque é bom para o setor e também nos CNAEs. Hoje você tem cerveja sem álcool, mas não tem microcervejaria ou cerveja artesanal que seja, isso dificulta. E o que é? Qual é o grande ponto aí? A substituição tributária é um protocolo que você assina com confais. Então é muito difícil você tirar de um que está dentro do CNAE e não tirar de outro. Esse era o nosso ponto principalmente. Como eu disse, a Secretaria de Fazenda não é contra o mérito de as cervejas artesanais, ou microcervejarias não estarem na ST. A nossa proposta de contorno é sim, a gente pode ter um regime com redução... Só um minuto, Guilherme. Valdeque, seu áudio está aberto. A gente pode sim pensar num regime com redução de alíquota e redução da margem de valor agregado. Por quê? Hoje, a principal reclamação no que diz respeito da ST das cervejas é que a margem de valor agregado é alta. E ela realmente é alta para as grandes cervejarias, o que não é o caso das microcervejarias. O que a gente pode tentar trabalhar é com a apuração de PMPF, ou seja, a apuração de preço médio das microcervejarias de forma que a gente consiga de fato apurar o preço e a margem delas e não estimar por margem de valor agregado como é feito com as grandes. E aí sim, sim, efetivamente, a gente consegue até provar que vai ter uma redução de tributo para essas cervejas artesanais significativas. O argumento não pode ser simplesmente ficar livre porque é mais fácil sem substituição tributária. A receita também precisa fiscalizar. Vamos avançar porque vai ter uma audiência pública. Só o último ponto, só o último ponto, Luiz. Então, sobre a MVA, a gente consegue discriminar cervejarias artesanais das grandes cervejarias, é isso? É isso que a gente pode tentar fazer. A audiência pública não é só a ST, a ST vai ter uma audiência só sobre isso, por favor. Perfeito. Obrigado, Guilherme. Se precisar, eu estou à disposição. Um abraço. Eden, abraço. Deputado Roderick Carneiro, por favor. Obrigado, presidente. Agradecer ao secretário Guilherme Mercês pela presença aqui na nossa comissão de tributação. Eu estou em duas reuniões ao mesmo tempo. Eu queria apenas fazer uma questão, secretário Guilherme, agradecendo aí pela sua apresentação. Quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, na legislatura passada, eu encontrei um debate muito acalorado sobre a questão das isenções tributárias. Um debate muito acalorado e, como todo debate acalorado, ele nem sempre ajuda a tratar as questões que estão em pauta com a devida racionalidade. Circulavam números estarrecedores de isenção tributária que teriam sido praticadas pelo Estado do Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, eu percebi que esse tema acabou sofrendo uma espécie, secretário, uma espécie de criminalização. Parecia que a isenção tributária era um mal em si mesmo. Mas também a gente percebia, pelo menos no governo passado, que havia uma falta de capacidade por parte das autoridades fazendárias do Estado de acompanhar as consequências, as contrapartidas decorrentes dos processos de isenção tributária. Eu queria saber, na linha da modernização tributária que o senhor apresentou, quais são exatamente as principais diretrizes, resumidamente, para que a política de isenção tributária seja, de fato, aquilo que ela pode ser, que é indutora de desenvolvimento, sem compadril, sem que se transforme no favor fiscal, mas que seja aproveitada como um fator importante de indução do desenvolvimento econômico em algumas regiões, em alguns setores. Rapidamente, em linhas gerais, por favor. Obrigado. Deputado Valdeck, sem dúvida, compartilhamos da visão de que, sim, políticas tributárias bem feitas e bem estruturadas podem ser, sim, potenciais de desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro, seja setores ou regiões. Então, estamos de acordo. Acho que o primeiro passo, deputado Valdeck, é que, num sistema onde você tem quase 300 leis de incentivo fiscal, a primeira coisa que falta é a transparência. Hoje, a gente não consegue definir exatamente o que está estimulando o quê, aonde a gente quer chegar com a economia do Rio, e com esses incentivos fiscais. Acho que o primeiro passo é a gente tentar dar uma racionalidade para isso, é isso que eu quero trabalhar nessa proposta de simplificação do CMS, para que fique, claro, as formas de dar incentivo e, efetivamente, todas as alíquotas praticadas para cada um dos setores ou produtos incentivados. Esse é o primeiro passo. Quando a gente tiver transparência nisso, efetivamente, de quais são os setores que têm incentivo e qual o incentivo para cada um deles, aí sim a gente vai poder fazer uma discussão de plano de desenvolvimento, que, aliando transparência com um plano de desenvolvimento onde o Rio de Janeiro sabe onde ele quer chegar, sabe os setores que ele quer desenvolver, as regiões que ele quer desenvolver com cada setor, aí sim a gente pode começar a alterar o sistema tributário e fazer com que o sistema tributário trabalhe para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, na verdade, o que a gente viu nos últimos anos é que os incentivos foram dados de forma isolada sem pensar no todo. Eu dou sempre o exemplo da cadeia automotiva. Quando você olha a cadeia automotiva do Estado do Rio de Janeiro comparada às principais polos do Brasil, em termos de montadora, o Estado do Rio de Janeiro é equivalente a todos os outros grandes polos. Mas, em termos de cadeia fornecedora, o Estado do Rio de Janeiro não é nenhum décimo das outras cadeias fornecedoras. Por quê? Os incentivos fiscais não tiveram para esse setor uma visão holística, e sim uma visão individualizada, que é o que o senhor falou. Então, primeiro de tudo, acho que a gente dá transparência para que a gente consiga enxergar onde é que estão esses estímulos. Hoje, ninguém consegue enxergar quais setores a gente, de fato, está estimulando, quais cadeias a gente está estimulando, para aí sim a gente concatenar isso com o plano de desenvolvimento e aí sim ver a tributação ajudar o Estado do Rio a crescer, e não determinados grupos específicos dentro e outros fora. Obrigado, presidente. Eu fico por aqui. Obrigado, deputado Valdeck. A rua da deputada Veidã, se ela tem alguma questão a levantar ao secretário. Presidente, eu estou em duas audiências, eu acompanhei a fala do secretário e estou também na audiência agora de educação com a saúde, mas a pergunta do deputado Valdeck me respondeu, o secretário me respondeu as dúvidas que eu tinha, então me sinto contemplada e quero agradecer a presença do secretário pela explanação que foi realizada hoje aqui nessa comissão. Obrigado, deputado Azeidão. Deputado Luiz Paulo, eu estou na... Se puder, eu quero apenas fazer um comentário, Márcio Pacheco. Eu gostaria de dar uma palavrinha também. Me perdoe, Márcio Pacheco, eu já te ouvi, Mauro, depois dos deputados. É que você, o nome não apareceu na tela, por isso que eu não lhe chamei. Deputado Márcio Pacheco, deputado Márcio Pacheco, por favor. Deputado Luiz Paulo, primeiro, parabenizar a vossa excelência mais uma vez. A comissão de tributação demonstra uma competência incrível, porque quer tratar do tema de forma absolutamente clara e eu agradeço poder fazer parte dela. Peço desculpa, eu estava em trânsito, mas acompanhei atentamente toda a explanação do secretário. Eu só queria dizer o seguinte, há um grande desafio para o senhor deputado e o secretário Guilherme Messias, mas eu preciso admitir aqui e dizer da maneira com que o Estado nessa, nesse momento, nesse trimestre, tem tratado as questões e a luta incansável do secretário Guilherme junto com o governador em exercício para fundamentalmente equilibrar as contas num desafio percúlio numa luta e um combate contra a corrupção, contra desmandos passados, luta para apresentar para a Assembleia Legislativa um programa de atração de receita e, obviamente, mesmo num período pandêmico, mostra que tem equilíbrio para não deixar salários atrasados e compromissos importantes nas áreas mais frágeis do governo. Então, fica aqui como líder do governo o meu agradecimento ao secretário Guilherme Messias, que com responsabilidade de respeito a essa casa demonstra que, através dos números, que mesmo com toda dificuldade que enfrentamos, por estarmos muitas vezes fadados e algemados pelo regime, ainda encontramos algumas saídas. Esse é o meu comentário, apenas um agradecimento e um apontamento. Obrigado, presidente. Eu que agradeço a sua participação. Eu pergunto se tem algum deputado ainda que eu não esteja vendo na tela presente. Eu não vejo mais nenhum. Então, eu solicito ao professor Moro Osório que faça a sua... levante suas questões em relação ao secretário. Está me vendo? Acho que deu uma congelada, não é? Estão me ouvindo? Não. Está ouvindo, pode falar. Então, está ótimo. Bom, parabenizar a Elos Pausas por essa excelente reunião de hoje. Enfim, o trabalho que a gente está procurando fazer e tem apoiado muito o acesso à sociedade fiscal, como os demais deputados, os deputados aqui presentes e ir discutir as coisas de forma sistêmica, quer dizer, de forma estruturada. Parabenizar o Guilherme Mercês, quer dizer, o trabalho que ele está fazendo. Eu acho que ele merece todo o nosso apoio, inclusive, no que diz respeito à barreira fiscal, no que diz respeito à evasão de receitas. Nós temos uma crise que é uma crise econômica, social, política no Estado do Rio de Janeiro que sem exagero é de décadas. Então, a gente precisa reestruturar o Estado, precisa modernizar a Secretaria de Fazenda e aí eu acho que o Guilherme Mercês e toda a equipe da Fazenda precisam de toda a nossa cobertura no sentido de ter liberdade para trabalhar também do ponto de vista ético. Acho que essa ideia de reduzir os incentivos fiscais é muito boa, quanto mais simples, mais transparente. Sempre tem muito choro, imposto, se chama imposto em qualquer lugar do mundo, senão as pessoas não pagam. Então, quando o Luiz Paulo fala para a indústria uma alíquota efetiva de 2%, a gente precisa exatamente simplificar na linha do que o Guilherme Mercês também propôs, para a gente estar podendo discutir isso com mais racionalidade. Os incentivos fiscais não têm nem de longe o número, a dimensão que davam, mas a gente precisa organizar isso. Gostaria de dizer que o deputado André Ciliano deve ter assinado ontem um ofício para o Guilherme Mercês, que fizemos junto com o SPA, junto com a FRJ, a Universidade Rural, e aí vão ser indicados dois funcionários de carreira, e o Guilherme Mercês também vai nos informar se ele pode ceder todos os dados que a gente precisa para já estar usando a matriz de sumo produto da Rural a partir do mês que vem, para nos dar suporte e em 18 meses a gente ter uma matriz de sumo produto porque a anterior foi feita nos anos 90 ainda. Então, isso aí vai ser uma grande vitória e a batalha e a obstinação do deputado Luiz Paulo e o apoio do deputado André Ciliano e todos os deputados e a gente vai passar a ter um sistema que vai dar muito mais racionalidade à discussão. Dizer também que fico muito feliz que agora nós temos a máquina Magna Chambriá como funcionária a partir do mês que vem da assessoria fiscal e ela vai estar nos ajudando seja na comissão presidida pelo deputado Luiz Paulo por conta da questão de abrir essa caixa preta das participações especiais seja também para a discussão toda como adensar produtivo de vinte do ponto de vista produtivo sistema produtivo petróleo e gás onde na verdade a gente o governo federal no nosso litoral arrecada 80% do petróleo mais 80% dos fornecedores estão fora do estado do Rio de Janeiro 170% estão no exterior então a Magna absurda no estado do Rio de Janeiro onde nós hoje temos apenas a 17ª receita por habitante 17ª por uma série de motivos falta de estrutura produtiva para arrecadar melhorar a estrutura de ICMS para ninguém pagar demais mas também ninguém pagar de menos ou não pagar indevidamente e também na verdade o fato de que a União arrecada 170 bilhões no estado do Rio de Janeiro e devolve 33 nós somos tratados como se fôssemos ricos como São Paulo só que nós estamos na 17ª posição em termos de receita tributária per capita então nós não somos como muitos acham no Rio de Janeiro pessoalmente fora do Rio de Janeiro o público no Rio de Janeiro é como se fosse aquele playboy que tem um pai rico e o dinheiro nunca dá nós temos pouco dinheiro e a gente precisa gastar melhor e precisa a economia voltar a crescer e a base para arrecadação só colocar duas coisinhas Guilherme na questão dos investimentos públicos e aí o governo federal tem que ser protagonista não tem jeito quer dizer André Laga Rezende vários economistas estão aí colocando que pode inclusive numa situação de capacidade ociosa de recursos ociosos emitir moeda ter uma política correta de investimento público no estado do janeiro vai ser muito importante e por isso a economia voltar a crescer e um acordo de recuperação fiscal que não tenha os cenários econômicos estadual e federal para o cumprimento das metas realmente é um acordo feito para provavelmente não ser cumprido e só para não me estender demais eu gostaria de saber como é que a gente faz com relação à questão do funcionário em concurso público porque na verdade eu acho que essa regra talvez continue muito draconiana a gente sabe que a gente tem um funcionário envelhecido com certeza nós vamos precisar de concursos para repor profissionais na área de saúde na área de educação na área de segurança por mais que a gente possa discutir qual é a idade de aposentadoria por exemplo que oficiais da PM devem ter mas a gente vai precisar e outras áreas que o estado hoje tem ou tem muito pouco funcionário não tem nenhum assistência social hoje não tem um assistente social dos quadros trabalhando no estado do Rio de Janeiro funcionário de carreira não existe no estado do Rio de Janeiro na Secretaria de Ação Social que é inadmissível na situação de pandemia na situação do estado com a desigualdade social que nós temos com regiões que as pessoas vivem ainda de forma miserável não conseguem nem acessar os serviços públicos que a gente já tem Mauro, essa questão primeiro obrigado pelas considerações essa questão dos concursos é fundamental a gente está tentando viabilizar várias dessas questões a pedido do governador o novo regime com o veto do presidente Bolsonaro tinha proibido a reposição de vacância nos três primeiros anos porém o governador fez um movimento muito grande em Brasília inclusive estive com ele algumas vezes inclusive com a bancada federal sinalizando para a importância de mudar isso como você falou evidentemente a gente precisa de profissionais na ponta para prestar serviços públicos hoje está correndo no Congresso Nacional já foi aprovado no Senado está agora na Câmara vai para a Câmara essa semana um projeto de lei complementar que vai alterar isso e portanto resolve-se o problema das vacâncias e passa-se a poder repor essas vacâncias também no novo regime de recuperação fiscal então acho que isso fica saneado e eu estou totalmente de acordo aqui na Fazenda a gente também sofre muito com a falta de servidores para vocês terem uma ideia aqui no Tesouro eu tenho 20 servidores só para tocar o Tesouro inteiro da Fazenda isso é muito ruim na área de tecnologia por exemplo a gente não tem quase nenhum servidor então essa é uma carência de todo o Estado e definitivamente a gente precisa colocar isso no radar para a prestação de serviços públicos mas o projeto que está rodando no Congresso já vem para resolver isso já antes da gente entrar no novo regime eu acho, Guilherme que na verdade não é só vacância desculpa eu vou ter que concluir tá bom é que eu vou ter que concluir Mauro ok, sem problema é que aconteceu hoje o secretário é algo inusitado a sessão ia começar às 11 foi adaptado para 10h45 e além do mais a internet está toda intermitente então a gente está correndo um pouco quanto tempo está sendo aqui porque quando começa o plenário não pode ter sessão comissão funcionando então eu queria só antes de fazer os agradecimentos e encerrar dizer aos senhores deputados que foi publicado pelo governo do Estado a criação de um grupo de trabalho para elaborar minuta de projeto de lei para alterar a lei 26 64 96 que é a lei do ICMS consoante a decisão do STF na representação 401.953 porque essa lei lá de 96 atribuía ali o IPM 0 para o município da capital foi considerado totalmente constitucional então eu queria dizer já que o deputado Alexandre Freitas tinha solicitado para representar a comissão nesse grupo de trabalho que primeiro eu não sou favorável que o parlamento participe de um grupo de trabalho executivo eu não sou favorável mas está publicado mas não terá representante será a comissão inteira a comissão inteira porque esse negócio de representar o parlamento eu não tenho nem o deputado Leomar nem o deputado Valdeck ninguém que fale por mim e nem eu falo por ninguém então é o coletivo que vai participar o coletivo participa então nós vamos participar porque é uma decisão está no diário oficial e tudo aquilo que a gente propor antes será submetido ao coletivo da comissão de tributação para ficar bastante democrático e o respeito a todas as correntes de opinião em relação a essa questão só específica essa nova redação para cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal também comunicar porque caiu a internet que na próxima na quinta-feira 8 do 4 de 21 às 10 horas consoante o nosso plano de trabalho ouviremos o secretário de desenvolvimento econômico acompanhado da Codim e da Agerio com a pauta já aprovada pela comissão do plano de trabalho de 2021 dito isso secretário eu queria o senhor não me respondeu se disponibiliza as transparências eu queria ouvir o seu sim sim claro evidentemente vou disponibilizar agora mesmo eu queria pedir a secretaria da comissão que mandasse para todos os deputados titulares e suplentes da comissão e para o chefe da assessoria fiscal professor Mauro Osório cópia dessas transparências que estão bastante sintéticas elucidativas e oportunas já que a gente acompanha todo o desempenho da secretaria de fazenda dito isso senhor secretário eu queria agradecer a sua pronta resposta queria agradecer que o senhor preparou as transparências exatamente na ótica que lhe foi pedido eu acho que uma secretaria da importância da secretaria de fazenda tem que ter planejamento tem que ter organização tem que ter visão de futuro independente de divergências que possam existir o senhor cumpriu todo esse ritual com muita com muita com muita competência eu queria agradecer a sua presença queria agradecer a presença do professor Mauro Osório que sempre abrilhante nos nossos debates e que chegará a vez dele também de fazer a preleção e aí o senhor vai fazer a sua preleção já com a sua ótica lá no no conselho que o senhor está participando lá da secretaria de fazenda mas só lhe dizer que na ordem primeiro era o secretário de fazenda a segunda oitiva é do desenvolvimento econômico a terceira é do secretário de planejamento e a quarta é a sua exatamente com aspectos mais fortes da economia agradecer a sua presença que sempre é importante para qualificar melhor o debate agradecer o deputado Elionmar Coelho que a intempestividade da internet nos substituiu estava aqui desde a primeira hora queria agradecer o nosso vice-presidente deputado Alexandre Freitas Valdeque Carneiro o nosso Chico Machado deputada Zeidã deputado Márcio Pacheco e volto a dizer a gente está trabalhando em comissões secretário concomitantemente porque as comissões só tem cinco dias para trabalhar de segunda a sexta se eu colocar aqui no dedo segunda-feira tributação segunda-feira CPI terça-feira já fizemos essa reunião terça-feira é cultura quarta-feira comissão de Constituição e Justiça quinta-feira esqueci mas já tem uma outra agendada tributação tributação e sexta-feira região metropolitana só aí são cinco comissões mas tem umas outras vinte e agora com cada pandemia o horário de trabalho é de nove a meio-dia então é realmente sabe um desdobramento muito grande sobre temas tão genéricos por isso por isso e eu presidente deputado eu acho que foi absolutamente oportuna a sua apresentação e foi bom para todos o parlamento não esquecendo que tudo isso foi transmitido está sendo transmitido pelo youtube gravado pela tv alérgica para depois ser reproduzido alguém alguém quis falar não é eu ia colocar isso eu hoje estou com a nossa audiência aqui uma audiência importante da comissão de educação e de saúde no mesmo momento no mesmo horário então está realmente complicado para a gente dar conta de tudo mas a gente vai vai se esforçando e estou aqui para aprender estou aqui para aprender com vossa excelência presidente deputado Luiz Paulo que domina muito esse assunto quero agradecer novamente a presença do secretário foi muito elucidador obrigado eu queria agradecer então a todas e todos agradecer ao secretário e dar por encerrada a nossa audiência pública muito obrigado secretário e aí